Boa noite, Dianema! Tengo! Tengo! Que honra! Muito obrigada a cada um que tá aqui. Vambora! Tengo! Tengo! Quem tem o Tengo Lengo aqui? Tengo! Tengo! Tengo a cara de santa, mas não se engana. Eu vou te mostrar, meu cheiro vicia. Te faz saliva derreter, deslizar Te faz viajar sem sair do lugar Tengo, 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 tengo Tengo, tengo Tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo Que honra, que felicidade, minha gente, que tanta gente Desliga isso aqui que eu quero ver o povo ali atrás Desliga essa luz aqui na minha cara Isso Viadema, muito obrigada por me receber com respeito, com carinho Vamos fazer uma festa linda A gente vai brincar hoje de São João A gente vai dançar chote, chachado, baião, forró Vai descer até o chão, vai rebolar a bunda Vocês estão preparados? Vai dançar a quadrilha Tá apertada aí, mas dá um jeito Combinado? Então toca ali o forró pra esse povo Morena forrozeira do cangote suado Tô ficando arriado com você, meu bem Com esse rebolar do seu corpinho Nesse bole, bole, nesse vai, vem O coração da gente chega lá, veja E a gente só deseja passar bem Com você, meu bem Com você, meu bem Quem foi esse inteligente que brinco o forró? Ele é um artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem estiver disposto a ganhar no chen Vou fazer tudo pra ganhar no chen Vou fazer tudo pra ganhar no chen Sai, sai, sai do chão Ei Quantos aqui ouvem e os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram de fé Outros verão Outonos caindo seco de o solo da minha mão Vocês Temerão das cabeças apontado e esporrão Apolhado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desatrando o cantador Prepara, prepara E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um, por dois, por três É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um, por dois, por três Eita, tá quente não, amulesta, viu? Pode chamar palavrão hoje? Ou não? Pode não, né, neném? Pode não Ei, não sorte muito isso não Que o povo tá tudo... Vocês estão muito engraçados Eu tô feliz demais, eu quero me jogar aí Eu não vou embora mais nunca Hoje eu vou falar... Ei, vou deixar o povo tudo estar Tô cansando ali, ó Vou falar que só porra hoje Tô logo avisando Vou dançar, vou cantar Deixa eu beber uma aguinha Ei Eu tenho uns fit massa João Gomes Quem gosta de João Gomes? Natanzinho Marina Sena Então eu vou cantar meus fit agora E vocês vão cantar comigo E já caí, levantei Se eu sofri, já nem sei Depois de uns vales de amor próprio O coração da gata fica sóbrio Não sou imune a sentimento Mas é que eu tô tomando ele já faz tempo Eu quase não me amoro Mas esse quase é um quase que Eu quase não me amoro Mas esse quase é um quase que eu adoro Mas esse quase é um quase que eu adoro Mas esse quase é um quase que eu adoro Mas esse quase é um quase que eu adoro Se quer me conquistar, Maria Para o capila, vira uma quadra Olha onde tu se mudou Até faço um carinho gostosinho Depois saio de fininho Porque meu amor sou eu Depois de uns vales de amor próprio O coração da gata fica sóbrio Não sou imune a sentimento Mas é que eu tô tomando ele já faz tempo Eu quase não me amoro Mas esse quase é um quase que Eu quase não me amoro Mas esse quase é um quase que eu adoro Mas esse quase é um quase que eu adoro Mas esse quase é um quase que eu adoro Mas esse quase é um quase que eu adoro Mas esse quase é um quase que eu adoro Eu amo e vocês? Essa daqui é do meu querido João Gomes Bora de João Gomes? Tem vaqueiro aí? Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz Vem matar logo o desejo, acabou a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi novo, quero sentir teu corpo Tô querendo o teu beijo Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que Você é a mais bonita, pedaço de vida, de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz Vem matar logo o desejo, acabou a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo Tô querendo o teu beijo me enlouqueceu 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 Vocês estão querendo também? Ei, é o seguinte Eu posso bagunçar a festa, prefeito? Posso ou não posso? Se eu botar um pouco pra dançar aqui em cima Agora eu mudei os planos Eu vou botar pra dançar, vem galopar Pode uns 10 aqui, uns 10? Uns 10, quem quiser dançar vai pra onde? Pra cá Quem tiver com a plaquinha, já vem, mostra a plaquinha e entra Chega? 10, conta 10 e para aí, senão vai derrubar o pau Olha Deixa eu beber uma agunha aqui Moço, o senhor não se assuste, que é todo mundo bom, eu garanto, viu? É um povo do bem, não tem juiz, mas é do bem Segura aí o povo, viu? Daqui a pouco eu chamo eles Ei, calma, 10 pessoas, viu? Não é 30 não Ei, deixa eu contar pra vocês Vocês estão sabendo da fofoca? Do que, que, que? Segundo os especialistas, filósofos contemporâneos, barrocos, todos os especialistas Não se pode cantar, vem galopar Diz que é um crime É um crime Não é um crime? Pode ou não pode? Pode Você pode gostar ou não gostar, mas aprendeu a dançar que eu sei É porque é o seguinte, diz que se misturar Se misturar, não pode A gente tem que cantar só forró Se botar um beat, é crime Roça, roça, ninguém pode falar Cadê? O povo tá aí? Eu vou ensinando a coreografia, porque quem subiu já sabe Eu vou ensinar pra vocês Chega cabalé pra gente ensinar o Vem galopar pra desacatar Vem desacatar o nome dessa música Calma, deixa de grito Se acalme Olha, a música muito, muito, muito proibidona Olha como é Não, é olha como ela, né? Pra cá Olha como ela tá jogando Olha como ela Cantem Olha como ela tá jogando Olha bem De novo Olha como ela tá Olha como ela tá jogando Olha como ela tá jogando Olha bem Vem galopar Fazer o roça, roça Dançando tchá, tchá, tchá Vem se envolver com a tropa Vem galopar Fazer o roça, roça Dançando tchá, tchá, tchá Vem se envolver E aí o resto é Vixe Entendeu? Esse é o crime O senhor acha que é um crime isso? Posso cantar? Tá autorizado, viu? Tá pela sua conta Cadê a galera pra dançar aqui? Agora a bagunça vai ser feita Chega minha filha, eu lhe protejo Eu lhe protejo, vinha pra cá Chega total Se organiza aí meu balé Todo mundo vai cantar agora Eita, molecha Mais anda Vixe, esse aqui Esse menino aqui É lá da Paraíba Morava na comunidade que eu morava Minha mãe Ensinou ele a cortar cabelo E hoje ele tá aqui, né não? Representando quem? O Pedregal e a Paraíba E Campina Grande É isso aí Então vambora Solta aí que agora vai dançar geral Toca, vem galopar A maldade tá na cabeça de quem pensa Vambora? Obrigada, meu amor Obrigada, abraço coletivo Cuidado nela aí Ó meu cabelo, ó meu cabelo Deixa eu tirar o papo Não pode agora Aê Desce aqui Gostou? Tcharam, 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 tcharam Deixa eu beber uma aguinha Morri Nem dancei muito, mas morri Ei, quem quer fazer o quadrilha? Meu short tá subindo hoje? Vocês me avisem, viu? Se o short subir, se a saia descer Quer dizer, se a saia subir, o short descer Eu tô de short, composta, direita Olha Vamos pegar um pai e tentar fazer uma quadrilha? Ninguém morre não, só é devagar Então vambora Solta o... Vocês gostam, né? Eu também Deixa eu contar uma história pra vocês Ó Eu sou muito abençoada Graças a Deus E eu vou contar isso aqui pra vocês Porque Tô nem aí Porque eu vou cantar Porque eu tô em casa É Pra quem não sabe Eu perdi uma irmã com 17 anos E ela usava Isso aqui Na cabeça E há muito tempo Eu não via isso aqui Hoje o meu maquiador chegou Colocou isso aqui na bancada Primeira vez Ele também não sabia disso Colocou isso aqui na bancada E eu fiquei toda emocionada Arrepiada Eu falei Eu tô passando por uma situação Delicada E isso é um sinal Pra ela dizer que tá comigo E aí, bicho Deu cinco minutos Entrou um cara que tá ali Com um quadro Com a foto da minha irmã Com isso aqui na cabeça Muito obrigada Isso é ela mostrando Que me fortalece o tempo inteiro E Eu acho que é isso Amor São João Família Eu fiz essa música aqui Passa aí moço O TP Eu não tô vendo qual é a música Apagou o TP Ó Eu fiz essa música aqui Que chama Amor de São João E quando a gente era pequenininha A gente viu os fogos Em Campina Grande Explodindo E a gente chorava E eu não sabia o que era aquilo Se era emoção Se era dor Eu não sabia dizer o que era Era a emoção De ver o São João De sentir a alma Do São João Porque pra nós É isso É nossa alma Dançando forró Então sintam essa música Porque ela é muito importante Pra mim Vou tocar um triângulo Sabe que eu toco triângulo? Aprendi nas farras Beba, segue Abafa Do teu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito um tonto Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Você Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu Ficou encabulado nessa fona Eu vi, vai Moreno Me convidou para dançar o choro Retorno meu cabelo Cheiro meu cancote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno Que eu forroseei até o dia clarear Inscrever Iô, 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 me encantei no teu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu amigo Vamos chamegar Iô, 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 seu jeito de balancear O corpo inteiro faz meu coração bater Ligeira, assim eu vou me apaixonar Não era o forró que tu queria, pois tome Poirão, levanta, quero ver o poirão Levanta, quero ver o poirão Apareceu a minha bunda? Não, muito ou pouco? Eita gota Espera aí que eu vou beber uma água Muito dançarina ela Oi meus amores Espera aí Eu já não sei mal o que eu fiz, morri Toca aí um forró pra eu tomar uma água Um minuto Eu vou subir as calças aqui e ajeitar o microfone Eu vou subir as calças aqui e ajeitar o microfone Iliu Eu vou subir as calças aqui e ajeitar o microfone ітra Essa música aqui é assim, ó Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor Paraíba masculina, mulher fêmea, sim, senhor Eita! Vambora? Deixa eu ensinar pra vocês Eu acho que eu tô muito esculhambada hoje Galera daí de cima, obrigada, de verdade Vou esquecer nunca, galera daí, de vocês Vambora? Sala de reboco? A gente já dançou na outra Agora não tem condição de subir todo mundo, não Vai bagunçar a festa do homem Como é o nome do prefeito que usa Juliette? Seu Felipe vai brigar comigo E ele de óculos Juliette, eu rio demais, vez Seu Felipe, não vou quebrar seu palco não, viu moço Taca-lhe o pau Eu vou ensinar o triângulo Porque tem um quadradinho, tem um triângulo, entendeu? Só sei fazer o triângulo Taca-lhe o pau Taca-lhe o pau, toca-lhe o pau Solta Todo tempo quanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Só fico toda gemendo Vou cantando e vou dizendo Meu sofrer pra ela se solta E ninguém mostra que eu estou lhe conversando Nosso amor vai aumentando Pra que a coisa amar melhor Todo tempo quanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra não viver em bola da sangue O nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão Todo tempo quanto houver Pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Vai ficar aí Tchá, itchá, 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 tchá, tchá, tchá Só o trianil aí Um Eita Tchá, 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 tchá Tchá, 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 bert internship Em cima e embaixo 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 Em cima Eita Ok, ok Vamos com as modernas Vocês querem uma música bagaceira? Eu tava vendo vocês escutando ali Só as bagaceira Vambora? Bota a mãozinha na parede Pede com maldade, toma Pock Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo Pede com maldade, toma Pock Banda a parede 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 Tô dizendo por aí que esse negócio de música com duplo sentido é dessas coisas de TikTok pra cá Que no tempo do nosso avô, da nossa avó, a música era tudo clássica Cês acreditam nisso? Eu vou tocar o proibidão agora, desliga o celular que esse proibidão é 1940 Quem tiver mais de 60 aqui vai rir e vai cantar e quem não tiver vai cantar comigo Respeita a polícia, preste atenção aí Cadê o coisa daqui, moço? Vou meter o proibidão da época do meu avô Mas nem agora não Agora eu vou meter o Juliette que o prefeito mandou pra mim E vou meter o proibidão atual Ai, novinha, senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso Marabinha Marabinha Ah, ah, ah Ah, ah, ah Chega, meus crios Marabinha Marabinha É, ela espera o ano inteiro pra chegar É o forró com pagode Quando o vulcão subiu Carolina Carolina vai no chão Carolina vai no chão É, ela espera o ano inteiro É o forró com pagode Quando o vulcão subiu Carolina Carolina vai no chão Vamos descansar um pouquinho Eu tava falando da música de 940, aí eu botei a moderna, né? Foi um erro aqui Houve um equívoco, um equívoco Agora sim É 1940, o proibidão Baixa o celular Que agora a bagaceira vai comer Taca-lhe o pau Vocês vão cantar comigo porque eu não posso chamar a palavra não Que eu sou Essa daqui o senhor conhece? Qual é? Talco, talco Talco no salão O forró fica cheiroso E ter mais animação E a do gato E a do gato O senhor sabe a do gato? Te comia na sala Te comia no chão Será que a música antiga tinha? Proibidão, Tia? Te comia no fogão Te comia no fogão Te comia essa vez Te comia no sofá Te comia na sala Toda hora sem parar Te comia no colo Te comia na mão Te comia sentado E a televisão Te comia no fogão Te comia no jantar E a noite inteira Te comia sem parar Outra Vocês sabem como é loja em francês? Boutique Dá-lhe mais um Proibidão Esse aqui é do inocente quanto? E bolinha Ele tá de olho na boutique dela 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 Juliette canta Proibidão em Viadema Eu sou pequenininha Mas gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande A minha mãe me escolheu pra mim Criava e levou pra uma cidade De nome Campina Grande Eu sou pequenininha Mas gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande A minha mãe me escolheu Criava e levou pra uma cidade De nome Campina Grande E aí E aí Tem proibidão ou não tem? Tem! Ai, pode deixar de moer do meu pé do vidro Não é não? Ai, dentro Ou Vamos roer? As mulheres agora vão cantar essa música bem A todos os pulmões Tô lutando contra essa vontade de lidar Tô lutando contra essa vontade de lidar Descrevi Te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? É o que disse a Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? 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 Eu que disse a Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós, quem é o louco entre nós Eu que disse adeus, você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 quem é o louco entre nós Eu não sei, ei, 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 quem é o louco Aí tá certo! Bora de Natanzinho? O que eu mais quero? Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá cantando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso Você! O que eu mais quero é te amar na tua cara Vou mandar pra Natanzinho, tá bonito, vai Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara E só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas Pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso Bem alto O que eu mais quero É te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah Porque eu mais quero é te amar na praia Ah, ah, ah Você já é de cima Eu te amo bem na tua cara Ah, ah, ah E tchau, e tchau, e tchau, e tchau A playlist tá animada, tá não? Para não Essa aqui que não conhece Aumenta esse P aí Que o povo tá escutando direito não Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar pra aqui Olha que eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair E que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem fala Te deixa sem nada Eu tenho certeza que isso significa Quando desampada Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Menino um cavalo vai precisar de uma cela Minha bunda chama Atenção por toda a favela Tô te desesperando A minha distração Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar pra aqui Eu tenho que me decidir Da hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu tenho vontade de cantar essa música assim Dizem que sou doida Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Que me afastei de todos Que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louca Estou dirigido Que já não me importo Com tudo que fazes Que acredito Te perdoo Sempre conto E que não mereço Essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque tá sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Prefiro que me chamem Prefiro que me chamem louca Porque tô aberta enamorada E junto a ti Me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque você é teus caprichos Porque essa história de nós dois São insuficientes para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo Eu tenho que confessar pra vocês que eu não decoro nenhuma letra Se o TP falhar, eu me lasco Eu não sei entrar nas letras Agora é o seguinte Aqui vocês brincam muito de traque? Não? Eu vou dar pra vocês Agora é pra jogar só nos adultos, viu? E quem tá brincando Moço Ô moço Moço Obrigada Dê aí pra esse povo Ei Tira ela daí do meio Bota ela pra cá pra não machucar ela Não dói não, mas Bota ela pra cá Ou então deixa Pode jogar em mim, minha filha Chega Joga aqui um em mim Joga Não dói não É, deixa ela mais pra cá, ó Bota ela pra ali Ei, peraí Ei, eu brincava demais disso quando era pirraia, viu? Estourava a bomba dos meus irmãos Mas não faça isso em casa É politicamente incorreto Eu vou lascar na minha banda E vocês podem lascar em mim Que eu não ligo não Pega ali e tora aí o pau Pela senhora Pela senhora Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra rir com mais de mim Pelos heróis Que a tirada e granadeira E a moçada no terreiro Tira a fuma e sempre A meninada Brincada, né? Vamos em café Sempre na mesa E as moreninhas pra sempre com alegria Quando for no outro dia Tem buchada, tem buchada pra ser Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra rir com mais de mil Pelos heróis Que a tirada e granadeira E a moçada no terreiro Tira a fuma e sempre com silva E a meninada Brincada, né? Vamos em café Sempre na mesa E as moreninhas pra sempre com alegria Quando for no outro dia Tem buchada pra ser Prefeito, nunca mais me chama Diadema Que prazer Uhul! São João é felicidade Deixe pra trás qualquer preconceito Qualquer sentimento que não seja felicidade São João é isso aqui, minha gente Muito obrigada De verdade Eu me senti tão abraçado por vocês Desde o anúncio Eu não vou chorar não Porque eu tô chorando toda hora Não posso Ó Desde o anúncio Que eu ia fazer o show aqui Todos os dias eu recebi mensagens De respeito De carinho Me abraçaram Me colocaram no colo Eu subi nesse palco com a maior vontade De fazer essa festa aqui Pra vocês nunca mais Esquecerem de mim Muito, muito, muito obrigada Eu fiquei muito encantada Com a organização dessa cidade Com a diversidade Com respeito Com a tolerância Parabéns Muito obrigada Obrigada minha equipe Minha banda Meu balé E é o seguinte Lembra que eu falei pra vocês Que eu me emocionava muito Meia noite Aliás Maestro Eu vou cantar essa música aqui Porque vocês me conheceram com essa música E eu não posso Deixar de ir embora Sem agradecer Deus Me proteja Caminho se conhece Andando Então vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando E acha sem saber Periga sem contra perdido Deixar sem tecido Não olhar, não ver O mesmo é ter sexto sentido Sair extraído Espalhar bem querer Deus me proteja de mim E da maldade De gente boa Da vontade da pessoa ruim Deus me governa e guarda Ilumina e segue assim Deus me proteja Deus me proteja De você E da maldade De gente boa E da vontade da pessoa ruim Deus me governa e guarda Deus me segue assim Todo mundo tem o seu caminho Caminho se conhece Caminho se conhece Andando Então vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando E acha sem saber Periga sem contar Você Vocês O mesmo é ter sexto sentido Sair extraído Espalhar bem querer Deus me proteja Deus me proteja de mim E da maldade De gente boa Da vontade da pessoa ruim Salve Chico César Dominguinhos Deus me governa e guarda Ilumina e segue assim Deus me proteja Deus me proteja de mim E da maldade De gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarda Ilumina e segue assim Deus me proteja de mim E da maldade De gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarda Ilumina e segue assim Muito obrigada Meus fãs Vocês são tudo pra mim, viu? Obrigada por segurar essa onda Que eu sei que é pesada E nessa música eu volto a ser criança E lembro do meu São João São, mas se renova Porque ele vive Não, 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 não Transcrição e Legendas Pedro Negri